E aí galera, tudo jóia? Bom, mais um dia de transformação na traquina, pra deixar ela com cara de mini motorhome pelo menos Hoje nós vamos mexer na pia ali, umas coisas que não deram certo, alguns melhoramentos, recorte na madeira, enfim, um monte de coisinha aí Vamos mostrar a mesinha hoje? Nova? Pode ser, ai comprei tecido pra cortina, então a traquina vai ter cortina também É isso aí, também nós temos uma mesinha nova, que nós pegamos a ideia lá do Rodrigão, lá da Piloá, ficou show de bola Boa, Rodrigão, gostamos da dica e fizemos uma aqui pro escritório Fica aí pra vocês acompanharem, valeu galera Acompanhei Vai mostrar agora ou depois? Vamos tirar o balde daqui, porque aqui vai o notebook Fizemos essa altura aqui, ó, porque é o tamanho, a altura certinho da cadeira ali que a gente tem Eu sento aqui, coloco o notebook aqui, ó, e consigo trabalhar, editar vídeos, enfim, fica uma altura ideal pra mim aqui Então, boa dica aí, Rodrigão, a gente utilizou aí o mesmo esquema de mesinha suspensa Só envernizou, porque se quiser depois eu ponho uma toalhinha ali, vamos ver se quiser encapar também, pode ser que dê certo, fique bom E aí? O que vocês acharam? É assim? Show? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terceiro, quarto, quinto, não sei mais quantos testes da cozinha Compramos outra bombinha, mais 18 reais Aí enchemos aqui de braçadeira, enforca gato e tudo, emenda, bico, cano com cano Pra ver se não dá o vazamento Vamos ver se a gente tenta aí, vamos ver se a gente tenta aí, vamos ver se a bombinha funciona, vamos ver se a bombinha funciona, o filtro funciona e vamos ver se dá certo Vamos lá, vamos ver se a bombinha funciona, oremos 3, 2, 1, ai meu Deus Ai, não vai explodir? Não vai funcionar? Não Gente, a bombinha é nova Lembra de você desligar do contato quando dá um choque? Não funcionou Será que é esse aqui? Boa pergunta Música Colocamos uma cortina só Ok, quebrou a agulha E por hoje acho que deu Amanhã a gente continua Tchau Música 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 Música